Vamo que vamo, H.S. Essa música aqui foi feita em tempos de pandemia Onde eu me via trancafiado Literalmente trancafiado, tá ligado? E tudo que eu precisava era de cores, mano Eu posso te fazer imaginar Uma cor que não existe Eu posso te levar pra voar Diz já que você insiste Eu só preciso de cores, cores Ando trancafiado, não vejo a luz no dia Eu só preciso de cores, cores A vida é o momento, eu quero cor na fotografia A vida é a mistura de todas as cores A cidade é um quadro, tinta são as dores De 29 em paz, 30 são atores Cansei de ver esse mundo cinza Esse vazio que pisa na alma A sombra devastando a consciência Se eu for real, vou me tornar invisível Mas prefiro pensar em 50 tons de transparência É minha essência, é meu jeito Eu preciso de cores Algo que me lembra raiz, me faça ouvir tambores Algo que me faça feliz pra esquecer meus temores Talvez algo que não existe, mas a gente insiste e faz acontecer Sem a mesmice que só faz aborrecer Juro, me afundo nisso, eu sou capaz de adoecer Eu só preciso de mais cores pro pincel E você não precisa perguntar quem venceu Cores, cores Você é capaz de imaginar uma cor que não existe? Eu só preciso de cores, cores Eu duvido Ando trancafriado, não vejo a luz do dia Eu só preciso de cores, cores E meu momento eu quero cor na fotografia A vida virou voltas entre notas e a caneta Meus poucos amores são cores pra minha paleta Eu tento transpor barreiras Transtorno à beira da loucura Pura, a procura da cura Eu sou o que se põe no peito Céu que pra mim é teto Corpo que nasce preto Cor de quem não morre quieto Pros olhos castanhos delas Montanhas movem-se rapidamente Esquece Paris, marco-íris rapidamente Sinto assim, tão apto e a frente Vermelho sangue, eles atacam a gente A gente sente, simplesmente se adapta ao quente Em frente ao medo, eu sinto vontade de viver Se eu tenho cores, enfrento a maldade do ser Utopia, se um dia o mundo escolher ser colorido Na cidade, em color, o meu coração dolorido Eu posso te fazer imaginar Uma cor que não existe Eu posso te levar pra voar Já que você insiste Eu só preciso de cores Cores Ando tranca, filhado, não vejo a luz no dia Eu só preciso de cores Cores A vida é o momento, eu quero cor na fotografia Eu só preciso de cores 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 Uma cor Que não existe Cores Cores Já que você insiste Eu só preciso de cores 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 Cores